TV Cisal, registrando a verdade Se inscreva no canal TV Cisal no Youtube Acesse o www.civalanjos.com.br As principais notícias da região, visite nossa página Portal Cival Anjos no Facebook Não esqueça, se inscreva no canal TV Cisal Aqui foi o local onde o nosso amigo ciclista E Delbrando, Almeida, o Dendê, de Conceição do Coeté Ele caiu, teve um acidente muito sério, muito grave E depois do acidente, eles colocaram aterro no local Repórter Cival Anjos, girando de bike e focalizando Precisou alguém se acidentar Para eles fazerem o serviço E aí E aí E aí